As notícias agora que a gente vai falar, é muito interessante, eu vou ler umas notícias do século XIX, olha aqui ó, um vereador falou, é coisa de preto né, em plena sessão da câmara em São Paulo, no metrô uma mulher negra ouviu que o cabelo dela poderia passar doença e na Bahia outra mulher negra foi libertada depois de 54 anos de trabalho escravo como doméstica, peraí que a produção tá me dizendo que foi ainda esse ano, não, esse ano não foi não, é, eu tava chegando ao século XIX, ah não, interessante, não é século XXI, é ainda esse ano, e teve ainda a denúncia e investigação da menina Yanomami violentada por garimpeiros ilegais, bom, a gente debate agora porque que algumas dores parecem ter menos importância, é tanta tragédia que chegamos a uma exaustão ou nunca nos importamos na verdade, vem junto com a gente na hashtag Papo do Segundo GNT, teve um momento lá no BBB que o Douglas disse pra Natália assim, pra nós sempre vai ser difícil, queria que você falasse um pouquinho dessa sensação, Douglas. É, então, isso é algo que eu vivo, vivi a minha vida inteira, vivo a minha vida inteira, é, a gente tem que, a gente que eu falo é gente preta, é, eu inclusive favelado, eu tenho que tá sempre me provando que eu sou capaz de fazer aquilo, eu tenho que tá sempre provando, cara, pode jogar nos meus peitos que eu vou matar e vou fazer aquilo com maior louvor, sabe, sempre demonstrando esse trabalho. E eu falei isso naquele momento porque, eu não sei se isso passou, acho que passou sim, eu vi a Nat, é, tendo umas atitudes lá dela, que ela é feliz da dança, gosta de curtir zoar e as pessoas criticando isso dela, enquanto outras pessoas faziam as mesmas coisas e não eram criticadas. E eu achava isso um absurdo, porque, cara, a menina não tá fazendo nada, nunca, nunca, é, fez algo que atrapalhasse o coletivo, ao contrário de outras pessoas, e ela ser julgada daquela forma. Então, é isso, pra gente é super mais difícil, desde pequeno, tem que se demonstrar sempre, ah, eu posso fazer isso, ah, eu tenho que ter essas atitudes, porque a gente tá sempre sendo julgado. Então, eu me senti naquele lugar, naquele momento ali, é, de acolher a Nat, né, que ela tava passando por um momento que foi bem delicado, bem chato, foi logo após o jogo da Discord, e é isso, e a nossa dor, cara, naquele momento ali, só a gente que sabe, né, o que está se passando. Você, desculpa, não, vai lá, vai lá. Não, eu ia falar, porque você falou de criancinha, e aí eu queria entender, assim, quando que você percebeu que a sua dor importava menos que a dos outros, que a sociedade vê dessa forma? É porque, cara, eu passei várias situações com a minha mãe, eu já falei isso em vários momentos, situações de condições financeiras, condições de saneamento básico e coisa e tal, e quem se importava com aquilo, sabe, era só a gente que tava vivendo ali, e minha família, óbvio, minha avó, meus tios, mas a patroa da minha mãe, por exemplo, não se importava com aquilo no momento, queria que minha mãe estivesse lá no trabalho, óbvio, é o lugar dela, cada um tem esse lugar, só que não queria saber se minha mãe, tipo da chuva que a gente tava falando aqui, não queria saber se minha mãe tinha acabado de perder as camas, perder o fogão, a chuva, tava naquelas condições, queria saber que minha mãe tinha que tá lá trabalhando, sabe, naquela carga horária dela toda. A gente tá falando das dores que importam menos, mas as glórias também, porque o Douglas foi o primeiro ator brasileiro indicado ao Emmy, quer dizer, só isso, né, só nesse nível, loucura, né, só nesse lugarzinho. Loucura, loucura. Agora, e como é que isso foi recebido na época, assim, também é um olhar do tipo, ah, legal, Emmy, bacana, mas vamos aqui, você sente que também tem esse lugar ou não? Aí eu posso colocar dois pontos, depende da pessoa que esteja falando, acho que vocês são cultos, moral, muito obrigado, muito obrigado. E torce pela gente, pela vitória da gente, coloca no lugar, caralho, que foda, parabéns, é isso, muito maneiro. Pra mim, o campeão do BBB no meu coração é você, mano. Isso, então ele falou pra todo mundo que vem aqui, ele falou a mesma coisa, por isso que ele falou a mesma coisa. Mas eu vejo, minha esposa, então, sempre martelou isso na minha cabeça, mas é uma coisa que eu não posso mudar, né, no lance de que eu sou o primeiro ator brasileiro a ser indicado pro Oscar da televisão, que é o Emmy, mas isso não influenciou em nada na minha carreira, não influenciou em nada no meu bolso, sabe, eu tenho que estar sempre demonstrando, cara, eu não ligo de estar fazendo teste, não ligo de estar nada, mas tipo... Mas tinha que ter um peso, tinha que ter isso. Tinha que ter um peso, acho que sim, e eu sempre falei isso, e ela também falava e me colocava sempre nesse lugar, que eu me indagava, cheguei até o momento de tipo, me criticar e falei, cara, será que isso não foi sorte de eu estar naquele lugar? Sim, sério. Mas é questionar o seu povo. Sim, quanto é, se eu sou ator. Você é preciso sem querer, né? Você entende. Então, só que depois eu falo, não, não foi sorte, acho que pouquíssimas pessoas estão naquele lugar, conseguem demonstrar, né, ter esse êxito no trabalho, mas eu fico super feliz com isso, mas queria aquele retorno. Mas você vê que não é só a sua, matar o de Viola desde, falar a mesma coisa. Ela falou, eu ganhei um Oscar, eu ganhei o Tony, eu ganhei o Emmy. Por que que quando... É, meu tempo, Cidade de Deus, fui pro Oscar também, quatro indicações, sabe? Que louco. Eu não falo só por mim, tem vários amigos que trabalharam no filme Cidade de Deus, que são atores sensacionais, fora da curva, e não tem tanta oportunidade, entendeu? Às vezes você vê, tá num papel assim, tá em outro papel, mas você, cara, acha que essa pessoa tinha que estar em outro lugar, sabe? É, eu falo sempre pro Rafael Logan também, que ele concorreu duas vezes ao Emmy. Duas vezes. Mas você, agora, todo lugar que você for, você tem que pedir pra ser apresentado como duas vezes indicado ao Emmy, porque esse é um posto muito incrível, as pessoas têm que jogar isso pro alto. Dóla, vou ler umas frasinhas aqui pra você, ó, que bonita. Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes, achar que essas mazelas me definem é o pior dos crimes, é dar o troféu pro nosso algóis e fazer nós sumir. Isso é Vinícius Moraes. Isso é verbo. É um poeta. Você acha que é Ari Toledo. É, eu quero que você fale por que você compõe esses versos, assim, de de onde veio. É, pegando o gancho da fala do Douglas, muitas vezes, mano, até quando as pessoas são bem intencionadas, a gente pega na melhor da perspectiva, na melhor das intenções, elas buscam encontrar pessoas racializadas, vamos dizer assim, pretos, indígenas, ou uma questão de gênero, mulheres, LGBTQIA+. E por acreditar, de verdade, por uma coisa legítima, que a opressão que aquelas pessoas sofrem precisa ser evidenciada, elas acreditam que aquele é o único assunto no qual aquelas pessoas precisam, que podem participar, saca? É muito importante que a gente entenda que o fato de eu ter sofrido com racismo ao longo da minha vida e sofrer algumas situações até hoje, não me transforma num porta-voz do racismo. Essa é uma parada que eu nego veementemente sempre, sacou? Eu sou um ser humano que sofre como um ser humano com qualquer opressão que as pessoas sofram pelo mundo e vem até mim, sacou? Então, eu não sou proprietário dessa dor nesse sentido. E às vezes as pessoas querem me limitar a ser uma pessoa que tem autoridade, vamos dizer assim, pra falar somente sobre isso. Só que visitar essa dor é reabrir uma ferida. Falar de racismo é sempre tocar numa ferida. É como eu pegar o pior trauma da vida de qualquer um de vocês e conversar sobre isso aqui de uma maneira trivial, sabe? Só que pra gente é uma coisa extremamente dolorida e mais dolorido é ainda quando parece que esse é o único assunto no qual nós podemos tocar. Então, permita que eu fale, não as minhas cicatrizes, eu sou maior do que isso. Isso nem devia estar aqui, sacou? Minha trajetória inclui um monte de coisa. E, infelizmente, e aí reconheço, de verdade, gosto de enfatizar isso, reconheço que muitas vezes pessoas até mesmo bem intencionadas, legitimamente bem intencionadas, o Brasil precisa falar sobre isso. Emicida, fala alguma coisa. Até porque também tem essa parada de parece que só as pessoas de pele escura têm autoridade pra falar sobre racismo e não, mano. Todo mundo tem que falar sobre essa parada. Se a gente estiver realmente disposto a encontrar uma solução, essas conversas não podem ter dono, sacou? Elas não podem pertencer a um único grupo, de maneira nenhuma. Elas precisam chegar, inclusive, nas pessoas que são acusadas de cometer os atos de racismo, saco? Então, transcender a cicatriz é isso. Entender que uma pessoa de pele escura, antes de qualquer outra coisa, é uma pessoa. Saca? E a gente precisa entender a trajetória dela como uma parada múltipla, ampla, humana. Porque é assim que a gente entende as pessoas que são entendidas como brancas aqui. Quando a gente fala que vidas negras importam, a hashtag sobe, tem sempre uma parcela que fala assim, não, todas as vidas importam. Não são só as negras, não, João. São todas as vidas. Você que está sendo racista agora que você está botando para o grupo. Racista... Quer comentar, João, citou. Cara, eu acho que talvez a grande questão da minha vida agora é, são eles ingênuos e são eles ingênuos? Ou são eles desonestos? Essas pessoas aí. Ou as pessoas que acham, por exemplo, esse governo aceitável sob algumas circunstâncias. Não. Se for outro fulano, ali entre ele e ele eu vou ficar nesse governo atual que está destruindo o Brasil. Eu costumo, eu tendo a achar que é desonestidade. Uma fala dessa é desonestes. Porque é muito simples entender que quando alguém fala que vidas negras importam, a pessoa está falando sobre as vidas que estão sendo perdidas. Porque as vidas... Porque as vidas do... Os brancos não estão morrendo diariamente nas comunidades. O branco não é... Não é usual que o branco sofra de violência policial. A bala perdida, às vezes, acha mais preto que a bala perdida. Olha, todos esses fatos... Não estou falando de teoria, de filosofia. Estou falando de fatos. A gente vê... Tem números, eu nem vou saber dizer agora, mas sei lá. Quantos homens pretos morrem todos os dias no Brasil por violência policial ou por guerra numa comunidade. Não importa. Fato é que existe um problema urgente que é o respeito às vidas pretas. As pessoas estão morrendo. Se eu tiver que desenhar para esse ser humano que está falando, não, vidas brancas importam também em todas as vidas importam, é o seguinte. Se eu disser, salvem a Arara Azul, pois ela está... Possivelmente vai ser extinta. Não quer dizer que eu esteja falando, foda-se os pombos. Nem que eu vá matar os pombos. Eu só estou dizendo que há um assunto mais urgente a ser debatido aqui. Todo esse terror que o Brasil está passando agora, eu acho que a situação dos indígenas em geral, mas especialmente dos Yanomamis agora, os Yanomamis, para quem não sabe, são um povo no extremo norte do Brasil, quase na fronteira com a Venezuela, sobretudo no estado de Roraima, mas bem para cima mesmo. Isso que eu acho que é uma questão interessante, que é a colonização do Brasil teve determinadas características que fizeram com que os povos indígenas não se integrassem culturalmente tanto ao Brasil. Aquilo que a gente reconhece como cultura brasileira é uma cultura mestiça. Evidentemente que o processo dessa mestiçagem é um processo, ele mesmo, desigual, assimétrico, mas houve uma mistura de fato. Só que em relação aos povos indígenas, nós que nos tornamos brasileiros, sem dúvida alguma assimilamos diversos elementos da cultura indígena, né? Alimentares... De nomes dos nossos bairros. Nomes, a língua assumiu muita coisa. Eu acho que, desculpa, acho que isso vem muito mais da base da escola, acho que você fala algo, mas você fala muito raça superficial sobre os povos indígenas dentro da escola. Então, a pessoa já cresce, né, tipo, não falando sobre aquilo é distante dela, mas não é... Sim, eu acho que esse dado também é sintoma do que eu estou tentando construir, que é isso, assim, a gente assimilou muitos elementos das culturas indígenas, mesmo que a gente às vezes não saiba, né, Douglas? Muitas palavras que a gente fala, que a gente não sabe que tem origem indígena, hábitos alimentares, hábitos comportamentais, mas a recíproca não é tão verdadeira. Os povos indígenas, eles sempre foram muito firmes na afirmação do seu próprio modo de viver, né, não queria entrar aqui longamente nisso, mas os povos negros que vieram da África foram completamente destituídos de território, destituídos de língua, destituídos de tudo. Então, a sua integração, entre aspas, né, ao que viria a ser a cultura brasileira, se deu com mais, entre aspas, facilidade, porque foram completamente destituídos na origem. Os indígenas tinham o seu território e o seu território ameaçado, né, mas tinham como defesa o seu território, o seu território está completamente ligado à cultura. Então, eles até hoje afirmam muito fortemente o seu modo de vida. Isso os torna, para muitos brasileiros, não brasileiros, como se fossem um povo estrangeiro, para não dizer parasitas do território nacional. Então, assim, quem pensa assim, está no limite legitimando o que está acontecendo com os povos indígenas. Eu queria deixar isso, assim, quem é incapaz de pensar que os indígenas, no seu próprio modo de vida, não brasileiro, no sentido de não capitalista, moderno, ocidental, etc e tal, quem é incapaz de pensar que a afirmação desse modo de vida é uma riqueza extraordinária para o Brasil, sobretudo nesse momento em que o desenvolvimento da modernidade está levando a uma crise sistêmica, climática, assim, acaba por legitimar o que está acontecendo com os indígenas hoje no Brasil, evidentemente com a autorização ou informal ou, às vezes, formal do governo Bolsonaro, que é o principal responsável por essa... Não é falta de política, né? É a política assassina mesmo. Não, é uma escolha. É a política assassina.